Vendo o número legal, em nome de Deus, da lei declara aberto o trabalho da... 22ª Sessão Ordinária da Câmara de Cubatão. O vereador Rony Dubar estava inscrito para apresentar os seus trabalhos, mas o mesmo pediu ao presidente que colocasse em votação para que fossem direto à ordem do dia. Colocado em votação a questão de ordem do parlamentar Rony Dubar e foi aprovado registrando o voto contrário do vereador Sérgio Calçados na pauta dois projetos de lei, o que autoriza o Poder Executivo a receberem doação como encargos imóvel de propriedade da União, loteamentos denominados Projeto Inhapium e Projeto São Pedro e o que dispõe sobre a isenção do pagamento de taxa de inscrição para concursos públicos e processos seletivos no município de Cubatão. Os dois projetos de lei foram aprovados em segunda discussão e os dois de autoria do senhor prefeito municipal.